Aia, me dê bem, é a dança do chifrudo, é a dança do chifrudo, é a... Cococilla 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 Eu esperava encontrar um cocô em um banheiro público, mas encontrei mais que isso Cococilla está em seu habitat natural Cococilla Cococilla Bem, nisso eu tenho que concordar, porque até que faz sentido Agora dê-o fora que estou querendo ir mijar Aqui ser nova caverna de Cococilla 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 Ah não, estou apertado e não quero ficar perto de algo que fede mais que o próprio banheiro público Cococilla ir embora Ótimo, pelo menos hoje você está obediente Cococilla ir embora se vou querer ver jovem Cococilla 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 Ah não, é ruim a ir Mas vou acabar me mijando tudinho Cococilla quer beijo Cococilla ir embora se vou querer beijo em Cococilla E agora? Mijar nas calças ou dar um beijo nessa zila repugnante? Acho que essa resposta é óbvia Pode ficar com o seu habitat natural Tchauzinho Cococilla Tchauzinho 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 Obrigado.